Meus seguidores, meus fãs, aqui é Mazaropi, estou passando por aqui para agradecer todas as manifestações com relação ao problema que eu tive há uns dias atrás, com relação à saúde, mas quero deixar tranquilo todos vocês, porque me sinto bem, foi só uma indisposição estomacal, os demais exames, tanto eletro como os de sangue, deram todos normais, foi apenas a indisposição mesmo. Estou muito bem, estou aqui em São Paulo, já com a gurizada sub-15 do Grêmio, disputando um torneio tranquilo. Muito obrigado, a minha gratidão e o meu carinho, o meu respeito e admiração por cada um de vocês, por todas as manifestações recebidas. Um grande abraço e que Deus esteja sempre abençoando a cada um de vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus.